Pessoal, chegamos aqui na Feirinha da Lua? Ah, eu acho que é, né? Então são várias Feirinhas da Lua que tem aqui em Londrina. Sim, sempre tem, à noite. Toda noite tem uma Feirinha da Lua em algum lugar. E aqui é na região do aeroporto. Ah, então todas as comidas que tem em outras Feiras da Lua vai ter aqui. Será que são os mesmos? Sim, mas eu acho até que tem Feira da Lua que é até maior, né? Entendi. Tem Feirinha da Lua. Ó, galera, tá aqui. Essa aqui é a Feirinha da Lua de Londrina, na região do aeroporto, ó. Tem barracas japonesas. Vou dar uma geral, né? Você vai comer o quê? O que a gente vai comer? Eu vou comer um acarajé. Você vai comer acarajé? Eu tô com vontade. Gente, é bom demais. Ó, quem disse que no sul não tem acarajé? Tem uma barraca lá no fundo que é o Recanto Nordestino. Vai, doutor, agê? É viz de bala, cara. R$18,00. Ué, vai ser acarajé, é caro mesmo. É muito, mãe. Ah, eu pedava. Pega, Vi. Nossa, é muito bom. Vamos pegar acarajé. Tá com dó de gastar R$18,00. Carajé, ié, hu! Tem acarajé em febikim? Batata recheada também. Você vai de acarajé? Então, agora não sei. Tem batata recheada também. Ai, que gostosa. Nossa. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Estamos entre o cacharajé e a batata recheada. Onde está a batata? A batata está... A suíça está R$26,00. E a fecheada R$24,00. Ah, que delícia. O acarajé, ele é... Com vatapá. Com vatapá. Galera, ela indicou pra mim pegar o carro-chefe da barraca, que é isso aqui, ó. Baião de dois. Baião de dois. Está no preço excelente. Eu nunca comi o Baião de dois. Você já comeu o Baião de dois? Não, esse eu nunca comi. O acarajé você já comeu? Já. Não foi aqui, mas eu já comi. Onde você comeu o carajé? Comi na praia. É? Você estava comigo? Não. Foi há muitos anos atrás, em... Como é que é o nome? Sim, na praia. Guarujá. Ai, que legal. Eita. Nossa, mãe do céu. A bonita é o seu, hein, Gustavo. Sorte que eu estou com foda. Obrigado. Leandro, olha o tamanho desse praia. É pra duas pessoas. Só que a fome cê tá, você come fácil isso aí, sozinha. Bom, vamos esperar. Olha o acarajé. Que delícia. Vai ter que ser no fome, hein? Mano, Zianos. Olha isso. Obrigado. Eita, tem camarão. Tem até camarão. Tá feliz? Tô feliz. Então vai. Ai, peraí. A gente vai provar se é bom ou é bom. Se não é bom, a gente vai falar também, porque aqui é sinceridade, entendeu? Exatamente. Pera lá. Ai, quebrou a colher. Vai, Vi. Pera, não tô conseguindo. Esse que você pegou é o quente? Explica. Esse é o... É, ó, tem o quente, o morno e o frio. O quente é apimentado até o último. O morno é uma pimenta mais tolerável e o frio não vem pimenta. Certo. Eu peguei o morno. Você pegou o morno. Vai. Vamos ver, Vi. Vou experimentar. Meu Deus. Espera lá. Eu nunca comi carangelo. Bem bom. Vai. Ai, meu Deus. Eu falei. Você não viu? Nossa, tá apimentadinho bem de levinho, né? Bem suco. Maravilhoso, ó, cara. Já o pessoal de Londrina e região. Vem aqui na barraca Recanto do Nordeste. Não, Recanto Nordestino. Ela falou pra gente, a dona, a proprietária, falou que você quer o carro-chefe da barraquinha. Se é o carro-chefe, tem que ser bão. Tem o barraquinha também. Ah, ok. Prova você primeiro, Vi. Bão também? Bão? Agora aí. Vou pegar uma carninha aqui, ó. Ó. Hum, bem bom, rapaz. Hum, é carne seca. Pensa naquela comida da tua avó. Nossa, é uma delícia. Maravilhoso. Nossa, super temperado, uma delícia. Tá aprovadíssimo os dois. Aprovadíssimo. Recanto Nordestino. Tô até guspindo, galera. Agora a gente vai comer. A gente vai ser feliz. Vamos ser felizes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder, se inscreva no canal. Que todo dia a gente tá colocando vídeos variados para vocês. Falou, valeu. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.